Capítulo 13 Longa História do Primeiro Tenente Mamiya Parte 2 Acordei com o som metálico, click, do destravamento de fuzil. Um soldado em campo de batalha jamais deixa passar esse som, por mais profundo que seja o seu sono. Como posso dizer, é um som especial, pesado e gélido como a própria morte. Por reflexo, tentei pegar a Browning ao meu lado, mas alguém desferiu um pontapé na minha cabeça na altura da têmpora e acabei ficando desnorteado por um momento. Quando me recuperei um pouco e voltei a abrir os olhos, avistei o homem, provavelmente o autor do pontapé. Se agachando para pegar a minha arma. Ao levantar devagar o rosto, vi dois canos de fuzis apontados para minha testa. Atrás, havia dois soldados mongóis. Eu me lembro de ter adormecido dentro da barraca, mas ela tinha sumido. Acima da nossa cabeça, brilhava o céu estrelado. Um outro soldado mongóis apontava uma metralhadora ligeira para a cabeça do Yamamoto ao meu lado. Provavelmente, percebendo que não adiantava reagir, ele estava deitado em silêncio, como se quisesse economizar a energia. Todos os soldados mongóis usavam capotes e capacetes. Dois apontavam lanternas para mim e para Yamamoto. Demorei para entender o que estava acontecendo, em razão do sono profundo e do grande choque. Porém, de tanto olhar para os soldados mongóis e o rosto de Yamamoto, enfim, percebia a gravidade da situação. Antes que puséssemos em prática o plano de atravessar o rio, o inimigo tinha encontrado a nossa barraca. Logo, a imagem de Honda e Ramano invadiu minha mente. Eu olhei ao redor devagar, girando o pescoço, mas nenhum sinal dos dois. Não sabia se estavam mortos ou se tinham conseguido fugir. Aparentemente, os soldados eram os mesmos que tínhamos visto no ponto de travessia. Não eram muitos e carregavam apenas uma metralhadora ligeira e alguns fuzis. Quem comandava o grupo era um oficial grande. O único com botas decentes que usara para me acordar com o pontapé na cabeça. Ele se agachou, pegou e abriu o alforje de couro preto de Yamamoto e deu uma rápida conferida no interior. Depois, virou e sacudiu o alforje de ponta cabeça. A única coisa que caiu foi um maço de cigarro. Eu tomei um susto, porque tinha visto com os meus próprios olhos Yamamoto colocar o documento dentro do alforje, que depois desprendeu da cela do cavalo e deixou ao seu lado. Yamamoto se esforçava para manter a habitual fisionomia de indiferença. Mas percebi uma leve alteração em seu rosto. Era um indicativo de que ele também não fazia a menor ideia de quando e por que o documento tinha desaparecido. De qualquer forma, assim foi melhor para ele. Porque, de acordo com suas próprias palavras, nossa prioridade máxima era evitar que o documento caísse nas mãos do inimigo. Os soldados reviraram nossos pertences e inspecionaram tudo de cabo a rabo sem encontrar nada importante. Depois, ordenaram que tirássemos nossas roupas e examinaram cada um dos bolsos. Em seguida, rasgaram nossas roupas e nossas mochilas com a baioneta, mas nada do documento. Então, fizeram a limpa em tudo. Cigarros, canetas, carteiras, cadernos, relógios. E experimentaram os nossos sapatos um por um para verificarem quem se ajustavam melhor. Embora discutissem feio para decidir quem ficaria com o quê, O oficial fingia que nada acontecia. Na Mongólia, deveria ser normal a posse dos pertences dos prisioneiros ou dos soldados mortos. O oficial ficou apenas com o relógio de Yamamoto e deixou o resto para os soldados. Todos os artigos militares, como pistolas, munições, mapas, bússolas e binóculo, foram colocados num saco de pano, provavelmente para serem enviados ao quartel-general em Ulaanbaatar. Depois, nos amarraram com uma corda fina e resistente. Enquanto éramos amarrados nus, percebi que os soldados mongóis exalavam um cheiro que lembrava um estábulo que não era limpo há muito tempo. Os uniformes que usavam eram bem precários e encardidos de barro, pó e manchas de alimento, a tal ponto que não dava mais para saber a cor original. Os sapatos eram muito surrados, com buracos em alguns pontos, e pareciam prestes a se desfazer. Era natural que quisessem ficar com os nossos sapatos. Aqueles soldados tinham rosto rude, dentes sujos e barba comprida. A maioria, ao menos. À primeira vista, pareciam mais uma quadrilha de bandoleiros montados a cavalo, ou um bando de ladrões, e não soldados. Mas as armas soviéticas e os galões não deixavam dúvidas. Eram soldados legítimos da República Popular da Mongólia. Ainda assim, fiquei com a impressão de que a moral e a disciplina não eram fortes daquele grupo. Os mongóis suportam muitas coisas e são implacáveis, mas não são muito bons em guerras modernas que exigem espírito de equipe. Fazia um frio glacial naquela noite. Olhando a respiração branca dos soldados mongóis surgindo e sumindo na escuridão. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade e tinha a sensação de estar em um pesadelo. Como eu descobriria mais tarde, era efetivamente um que estava apenas começando. Depois de um tempo, um dos soldados arrastou algo na escuridão. Com um sorriso de deboche, ele jogou o que trouxera ao nosso lado. Provavelmente, alguém já tinha se apossado de seus sapatos. Os soldados tiraram a roupa do cadáver e inspecionaram todos os bolsos. Pegaram o relógio de pulso, a carteira e o maço de cigarros que dividiram entre si. Enquanto fumavam, verificaram o que havia na carteira. Algumas cédulas do estado da Manchúria e a foto de uma mulher. Provavelmente, a mãe de Ramano. O oficial, que comandava o grupo, disse alguma coisa e ficou com as notas. A foto foi jogada no chão. Aparentemente, enquanto montava a guarda, Ramano teve a garganta cortada por algum soldado mongol que se aproximou sorrateiramente pelas costas dele. Os mongóis foram mais rápidos do que nós e tinham feito primeiro o que pretendíamos fazer. Do ferimento aberto, escorria sangue bem vermelho. Porém, apesar da profundidade e da extensão do corte, não escorria muito sangue, porque boa parte já devia ter jorrado antes. Um dos soldados tirou da bainha uma faca curvada com uma lâmina de cerca de 15 centímetros de comprimento e me mostrou. Era a primeira vez que via uma faca de formato tão estranho. Parecia ter algum uso específico. Em seguida, o soldado fez um gesto de cortar a garganta com a faca e exclamou ZUM! Alguns soldados riram. Essa faca parecia um item pessoal. Não pertence fornecido pelo exército mongol, porque todos traziam uma baioneta comprida na cintura, mas ele era o único com uma faca. Provavelmente, fora ele quem cortara a garganta de Ramano. Depois de rodá-la com destreza, ele guardou a faca na bainha. Movendo apenas os olhos, Yamamoto deu uma olhada para mim sem dizer nada. Foi um gesto rápido, mas entendi o significado. Será que Honda conseguiu fugir? Era o que aqueles olhos me perguntavam. Em meio à confusão e ao medo, eu também pensava a mesma coisa. Onde estará o Cabo Honda? Se tivesse conseguido fugir daquele ataque surpresa, talvez ainda nos restasse uma chance. Por mais que fosse uma chance pequena. Quando pensava no que Honda poderia fazer sozinho, eu quase perdi as esperanças. Mas uma chance era uma chance. Era melhor do que nada. Os mongóis nos mantiveram amarrados e deitados sobre areia até o amanhecer. Dois soldados, um com metralhadora ligeira e outro com fuzil, ficaram nos vigiando, mas os demais, provavelmente aliviados por terem nos capturado, se reuniram num lugar afastado para fumar, conversar e rir. Yamamoto e eu não trocamos uma única palavra. Embora fosse o mês de maio, a temperatura de madrugada estava abaixo de zero. Como estávamos nus, imaginei que fôssemos morrer congelados. No entanto, o frio não era nada perto do medo que eu sentia. Não fazia a menor ideia do que nos aguardava depois. Como esses mongóis eram pouco mais do que uma patrulha, não podiam decidir sozinhos a nossa sorte e precisavam aguardar ordens de cima. Por isso, por enquanto, não seríamos mortos. De qualquer maneira, o que aconteceria depois? E Yamamoto provavelmente era um espião. E eu seria considerado um colaborador por ter sido capturado junto. Nossa situação era bastante complicada. Pois, depois de amanhecer, um estrondo de avião rasgou o céu. E uma aeronave prateada surgiu no nosso campo de visão. Era um avião de reconhecimento russo com o brasão do exército da Mongólia exterior. A aeronave descreveu algumas voltas no céu sobre a nossa cabeça e todos os soldados acenaram. A aeronave respondeu balançando as asas algumas vezes antes de aterrissar num espaço aberto próximo, levantando poeira. Como o terreno da região era sólido e não havia obstáculos, a aeronave podia decolar e aterrissar com relativa facilidade, mesmo sem uma pista. Talvez esse espaço já tivesse sido usado algumas vezes como aeródromo. Um dos soldados montou e seguiu rumo ao avião, levando consigo mais dois cavalos. Quando retornou a galope, estava acompanhado de dois homens, um russo e um mongol, que pareciam oficiais de alto escalão. Logo supus que o oficial da patrulha devia ter informado ao quartel-general por rádio sobre a nossa captura. E os dois oficiais vieram de Ulambator apenas para nos interrogar. Deveriam ser oficiais do setor de inteligência. Eu tinha ouvido boatos de que o comando da administração política do Estado da União Soviética, O GPU estava por trás da prisão em massa e do grande expurgo dos dissidentes ocorridos no ano anterior na Mongólia. Os dois oficiais vestiam fardas limpas e tinham a barba feita. O russo usava um capote parecido com um trench coat, com um cinto. As botas reluziam e não tinham nenhuma mancha. Ele era magro e não muito alto para um russo. Aparentava pouco mais de 30 anos. Tinha testa larga, nariz fino e pele rosada. Usava óculos com armação metálica. De modo geral, seu rosto não causava nenhuma impressão especial. Já o oficial do exército da Mongólia exterior tinha pele escura, era robusto e baixo e ao lado do russo parecia um pequeno urso. O oficial mongol chamou o comandante da patrulha e os três ficaram conversando afastados dos demais. Supus que os dois superiores estavam recebendo um relatório detalhado do comandante da patrulha, que pouco depois buscou o saco com os nossos pertences, mostrando o que havia dentro. O russo examinou cada item com cuidado e devolveu tudo ao saco. Disse algo ao oficial mongol que repassou para o oficial da patrulha. Em seguida, o russo retirou a cigarreira do bolso do capote e ofereceu cigarro aos dois homens do exército da Mongólia exterior e os três ficaram fumando e conversando. O russo falava gesticulando, batendo várias vezes o punho direito na palma da mão esquerda. Parecia um pouco irritado. Com expressão séria, o oficial mongol cruzou os braços e o comandante da patrulha balançou a cabeça algumas vezes. Depois, o oficial russo caminhou devagar em nossa direção e parou diante de nós. Vocês fumam? Perguntou em russo. Como mencionei, eu compreendia em linhas gerais o russo, porque tinha estudado o idioma na universidade. No entanto, como não queria me envolver em complicações, fingi que não compreendia nada. Não quero. Obrigado. Respondeu Yamamoto em um russo bem fluente. Tudo bem, disse o oficial do exército russo. Se você falar russo, vai facilitar para nós. Ele retirou as luvas e as guardou no bolso do capote. Um pequeno anel de ouro brilhou no anelar esquerdo. Como você deve saber muito bem, estamos procurando desesperadamente certa coisa. E sabemos que está com você. Não me pergunte como, apenas sabemos. Mas não está com você neste momento. Pela lógica, significa que você escondeu em algum lugar antes de ser capturado. Porque para lá, ele apontou para a outra margem do rio Calcar. Você não levou. Ninguém atravessou o rio Calcar ainda. Logo, a carta deve estar escondida em algum lugar deste lado do rio. Você entendeu o que eu disse. E Yamamoto assentiu. Eu entendi o que você disse, mas não sabemos de carta nenhuma. Tudo bem, disse o oficial russo de maneira inexpressiva. Então, vou fazer uma pergunta trivial. O que vocês estavam fazendo aqui? Como sabem, estão em território da República Popular da Mongólia. Por que entraram aqui? O que vieram fazer? Só estávamos realizando um mapeamento local. Explicou Yamamoto. Eu sou civil e trabalho numa empresa de mapeamento. O homem que me acompanha e aquele que vocês mataram estavam apenas me escoltando. Sabíamos que este lado pertence à Mongólia e sentimos muito por ter atravessado a fronteira. Mas nossa intenção não era violar o território. Só queríamos ver deste lado da margem, que é mais alto, o terreno que estamos mapeando. O oficial russo riu, torcendo os lábios finos, como quem não está muito feliz. Sentimos muito, repetiu ele devagar. Entendi. Vocês queriam ver de um lugar mais alto o terreno que estão mapeando, claro. Desta margem, a vista seria melhor. Faz sentido. Por um tempo, ele contemplou as nuvens do céu em silêncio. Depois, voltou a encarar Yamamoto antes de balançar a cabeça devagar. Suspirando. Suspirando. Ah, como seria bom se eu pudesse acreditar nas suas palavras. Como seria bom se pudesse dar umas batidinhas nas suas costas e dizer Claro, agora entendi. Faz todo sentido. Podem atravessar o rio e voltar para outra margem. Tomem mais cuidado da próxima vez. Como seria bom se eu pudesse acreditar nisso. De verdade. Só que, infelizmente, não posso. Porque sei muito bem quem é você e sei muito bem o que faz por aqui. Sabe, nós temos alguns amigos em Hailar. Assim como vocês têm alguns amigos em Ulaanbaatar. O rosto tirou as luvas do bolso do capote. Dobrou uma depois outra e voltou a levá-las ao bolso. Sabe, não temos interesse específico nem motivação especial em torturar ou matar vocês. Se entregarem a carta, vocês não terão mais utilidade para nós e darei a ordem para que sejam liberados imediatamente. Vocês poderão atravessar o rio e voltar para o outro lado. Dou a minha palavra de honra. O resto é um problema da conta do nosso país. Não de vocês. A luz do sol que brilhava no leste começou, enfim, a aquecer minha pele. Não ventava e, no firmamento, desfilavam algumas nuvens brancas. Seguiu-se um longo, longo silêncio. Ninguém abria a boca. O oficial russo, o oficial mongol, o comandante da patrulha e seus soldados. Yamamoto, todos estavam calados. De resto, Yamamoto parecia preparado para morrer desde que fomos capturados. E seu rosto permanecia impassível. Ou vocês dois vão morrer aqui mesmo. Disse o oficial russo, devagar, separando cada palavra, como se falasse para uma criança. E garanto que vai ser uma morte bem dolorosa. Sabe, esses homens. O russo olhou na direção dos mongóis. E o soldado, com a metralhadora ligeira, me encarou com um sorriso sarcástico. E, logo, os dentes sujos à mostra. Esses homens adoram matar com requintes de crueldade. São especialistas nisso. Desde a época do Gengis Khan, os mongóis se divertiam matando brutalmente as pessoas. São verdadeiros mestres nessa arte. Nós, russos, estamos cansados de saber disso. Aprendemos nas aulas de história o que os mongóis fizeram na Rússia. Quando eles invadiram a Rússia, mataram milhões de pessoas, praticamente sem nenhuma razão. Você conhece o episódio do assassinato de centenas de nobres russos que eles capturaram em Kiev? Eles construíram uma grande tábua espessa, deitaram os nobres russos embaixo e fizeram um banquete em cima. Os nobres foram mortos com o peso dos convivas. As pessoas comuns dificilmente pensariam num método desses. Os mongóis, não acham? Leva tempo e é incômodo de preparar. Enfim, dá muito trabalho. Só que os mongóis fazem questão de algo assim porque para eles é diversão. Até hoje cometem esse tipo de atrocidade. Eu já presenciei uma dessas práticas. Sempre imaginei que tinha visto muitas brutalidades antes, mas me lembro que aquela noite foi um marco. Demorei a recuperar o apetite. Você está me entendendo? Estou falando rápido demais? Yamamoto balançou a cabeça. Tudo bem, disse ele antes de dar uma tossida e fazer uma pausa. Essa será então a segunda vez. Se tudo correr bem, talvez o meu apetite volte até a hora do jantar. Se dependesse de mim, queria evitar matança desnecessária. Mas o russo cruzou as mãos por trás e voltou a contemplar o céu por um tempo. Depois, tirou de novo as nuvas do bolso do capote e olhou para o avião. Que dia agradável! Estamos na primavera. Continua um pouco frio, mas assim está bom. Se esquentar mais, vão aparecer mosquitos, que são terríveis. A primavera é bem melhor que o verão. Depois de fazer esse comentário, ele pegou a cigarreira mais uma vez. Colocou um cigarro na boca e acendeu com fósforo. Em seguida, puxou a fumaça devagar e depois soltou. Vou perguntar a última vez. Você não sabe mesmo nada da carta? Se limitou a responder a Yamamoto. Tudo bem. Disse o oficial russo. Tudo bem. Disse o oficial russo. Tudo bem. Ele, então, deu alguma ordem para o oficial mongol que assentiu e transmitiu a determinação aos seus homens. Os soldados, então, trouxeram uma tora de algum lugar. Apararam as extremidades com a baioneta de maneira habilidosa e construíram quatro estacas. Depois, mediram a distância por passos e, com pedras, cravaram com firmeza as estacas no chão, formando praticamente um quadrado. Acho que levaram uns 20 minutos para aprontar tudo. Eu não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Para eles, a arte de matar é como boa culinária. Observou o oficial russo. Quanto mais preparativos, melhor. Não se trata apenas de matar. Nada disso. Para uma morte rápida, um tiro é suficiente. Só que, para eles, isso... Ele passou a ponta do dedo no queixo devagar. Não tem graça. Depois que soltaram as cordas de Yamamoto, os soldados o levaram até as estacas. Completamente nu, ele foi amarrado nas estacas pelas mãos e pelos pés. Deitado de costas, com os braços e as pernas estendidos, ele exibia muitas feridas, todas recentes. Como você sabe, disse o oficial russo, os mongóis são nômades. Eles criam ovelhas e aproveitam tudo. A carne, a lã e a pele. Como os mongóis convivem com os rebanhos a vida inteira, conhecem excelentes técnicas para tirar a pele das ovelhas. Depois fazem barracas e roupas com a pele. Você já viu isso? Eles esfolarem uma ovelha? Se vão me matar, acabem logo com isso. Vossiferou, Yamamoto. O russo balançou a cabeça esfregando as mãos devagar. Ah, não se preocupe, vai demorar um pouco, mas eles vão matar você direitinho. Não tenha pressa, estamos numa estepe deserta a perder de vista e temos tempo de sobra. Sem falar que ainda quero trocar uma palavra com você. Bom, voltando ao assunto, em qualquer grupo de mongóis existe pelo menos um especialista em tirar peles. Um profissional. Esses mestres realmente conseguem despelar muito bem e sua técnica pode ser considerada milagrosa. Sabe, uma obra de arte. Esses artistas tiram a pele em um passe de mágica tão rápido que parece que a ovelha nem percebe o que está acontecendo, mesmo sendo esfolada viva. Agora... Ele fez uma breve pausa. Pegou a cigarreira do bolso do capote, segurou com a mão esquerda e deu um leve peteleco com a mão à direita. Toque. Naturalmente, é só impressão. Não existe maneira de não perceber porque é extremamente doloroso ser esfolado ainda vivo. Dói muito uma dor inimaginável. Sem mencionar o tempo que se leva para morrer uma eternidade. A morte acontece por hemorragia depois de muito tempo. Ele estalou os dedos. Como se obedecesse a uma ordem, o oficial mongol, que também estava no avião, deu uns passos para a frente. Em seguida, tirou do bolso do capote a bainha de uma faca com o mesmo formato daquela exibida pelo soldado da patrulha que fez o gesto de cortar a garganta. O oficial mongol, desembainhou e levantou alto a faca cuja lâmina de aço brilhou branca e opaca, refletindo a luz da manhã. Ele é um desses especialistas que mencionei. Comentou o oficial russo. Olhe com atenção para essa faca, é muito bem feita, própria para esfolar. A lâmina é fina e afiada como uma navalha. Como eu disse, a técnica dos mongóis é extremamente apurada, porque tiram a pele de animais há milhares de anos. Posso garantir que eles tiram a pele das pessoas como se descascassem um pêssego. De maneira incrível, artística, sem machucar a pele. Estou falando rápido demais. Yamamoto não disse nada. Bom, pedi para meu amigo aqui tirar sua pele sem pressa, aos poucos. Prosseguiu o oficial russo. Para esfolar direitinho, sem machucar a pele, o melhor é ir devagar. Se você quiser falar alguma coisa durante o processo, basta avisar que interrompemos imediatamente o ato. Seria uma maneira de você escapar da morte. Sabe, ele já fez isso inúmeras vezes, mas ninguém aguentou até o fim. Todos acabaram confessando. Gostaria que você tivesse isso em mente. Se quiser que ele pare, sugiro que fale quanto antes. Será melhor para todos. Atenção a todas as leitoras e leitores. Os próximos 10 minutos e 20 segundos da leitura apresentam cenas fortes, violentas e cruéis. E aqueles que não desejarem ouvi-la, por favor, pulem para dali 10 minutos e meio. E haverá continuidade da leitura sem prejuízo da compreensão da história. Se quiser que ele pare, sugiro que fale quanto antes. Será melhor para todos. Com a faca na mão, o oficial, que parecia um urso, abriu um sorriso sarcástico para Yamamoto. Até hoje, me lembro desse sorriso. Chego a vê-lo em sonhos. Nunca consegui deixar para trás essa lembrança. Em seguida, o oficial começou a operação. Os soldados seguravam Yamamoto pelas mãos e pelos joelhos nas estacas. Enquanto o oficial tirava a pele com a faca, com muito cuidado. Ele foi esfolando Yamamoto como se realmente descascasse um pêssego. Como o russo tinha comentado. Eu não conseguia olhar para a cena e fechava os olhos. Porém, toda vez que fazia isso, um soldado mongol me dava coronhadas e só parava quando eu voltava a abrir os olhos. De qualquer maneira, de olhos abertos ou fechados, eu ouvia os gritos de Yamamoto. No começo, ele aguentou firme e em silêncio. Mas depois, começou a soltar gritos que não pareciam deste mundo. O oficial primeiro fez um corte no ombro direito de Yamamoto, antes de passar a esfolar o braço. Começando da base, ele foi tirando a pele do braço direito devagar, com cuidado, como se sentisse ternura por ela. De fato, como mencionara o oficial russo, sua técnica chegava a ser artística. E não fossem os gritos, eu acharia que aquela operação não causava nenhuma dor. No entanto, os gritos denunciavam a intensidade da dor provocada. Em seguida, o oficial mongol entregou a pele do braço direito, completamente retirada, fina como uma folha de papel. Há um soldado ao seu lado, que com a ponta dos dedos a estendeu como um troféu e mostrou aos demais. Gotas de sangue pingavam da pele. O oficial passou, então, a depelar o braço esquerdo, repetindo os mesmos passos. Em seguida, foi para as pernas, cortou as genitálias e os testículos e passou para as orelhas. Depois, retirou o couro cabeludo, foi para o rosto e o que restava do corpo. Durante o processo, Yamamoto desmaiou, acordou e voltou a desmaiar muitas vezes. Os gritos paravam quando ele desmaiava e voltavam quando recobrava a consciência. Porém, os gritos foram ficando cada vez mais fracos, até que desapareceram por completo. Durante todo o tempo, o oficial russo ficou desenhando figuras sem sentido no chão com o calcanhar da bota. Os soldados mongóis observavam a cena em silêncio. Nenhum deles apresentava expressão alguma no rosto. Nenhum sinal de repugnância, emoção ou espanto. Eles ficaram observando a pele de Yamamoto ser retirada membro por membro, como quem observa um canteiro de obras em meio a uma caminhada. Já eu vomitei muitas vezes. No final, não sobrou mais nada no meu estômago, mas continuei vomitando. Quando a atrocidade chegou ao fim, o oficial mongol, que lembrava um urso, estendeu a pele do tronco de Yamamoto retirada com perfeição. Até os mamilos estavam intactos. Eu nunca tinha visto nada tão aterrorizante na vida, nem voltei a ver. Alguém apanhou e estendeu essa pele como se secasse um lençol. Estirado no chão, só restou o cadáver de Yamamoto, completamente sem pele, reduzido à carne vermelha e ensanguentada. O mais lastimável era o rosto. No meio de um pedaço de carne vermelha, havia globos oculares brancos e bem abertos. A boca estava escancarada e com os dentes à mostra, como se gritasse alguma coisa. No nariz restaram dois pequenos orifícios. O chão estava inundado por um mar de sangue. O oficial russo cuspiu no chão e me encarou, antes de retirar um lenço do bolso e limpar a boca. Pelo jeito, aquele homem não sabia mesmo. Comentou guardando o lenço no bolso. A sua voz estava um pouco mais seca que antes. Se soubesse, teria falado com certeza. Que pena. Mas, bom, como era espião, mais dia, menos dia, teria uma morte trágica. Não tem jeito. Enfim, se ele não sabia, você que não deve saber mesmo. O oficial russo colocou um cigarro na boca e acendeu com um fósforo. Em outras palavras, você não tem mais utilidade para nós. Não vale a pena tentar arrancar alguma coisa mediante tortura, nem manter você como prisioneiro. Para falar a verdade, nós queremos resolver o assunto internamente, de maneira extra-oficial. não gostaríamos que o episódio se tornasse público. Por isso, se levarmos você para a Ulaanbaatar, as coisas se complicam um pouco. O melhor é enfiar uma bala agora mesmo na sua cabeça e enterrar o corpo em algum lugar, ou queimá-lo e jogar as cinzas no rio Kalkar. Assim, tudo estará resolvido, não é mesmo? Perguntou ele, ainda encarando meu rosto. Mas eu continuei fingindo que não entendia nada do que dizia. Parece que você não entende russo e que estou perdendo meu tempo explicando isso, mas tudo bem. É como se fosse meu monólogo. Apenas continue me ouvindo. Bem, tenho uma boa notícia para você. Decidi não acabar com a sua vida. Você pode interpretar como um singelo pedido de perdão pelo fato de termos matado seu amigo em vão. Apesar de não ter sido essa a minha intenção. Já tivemos matança o suficiente por hoje. Uma vez por dia basta. Por isso, não vamos matar você. Pelo contrário, vamos dar uma chance para que você sobreviva. Se der certo, você vai se safar. Sim, a chance é pequena. Quase inexistente, eu diria. Mas uma chance é uma chance. Pelo menos, é bem melhor do que ser esfolado vivo, não é? Ele levantou a mão e chamou o oficial mongol que tinha acabado de afiar com uma pequena pedra de amolar a faca usada para despelar, depois de lavá-la com cuidado com a água do cantil. Os soldados mongol discutiam alguma coisa diante da pele estendida de Yamamoto, como se trocassem impressões a respeito da técnica usada no processo. O oficial mongol guardou a faca na bainha, colocou-a no bolso do capote e veio em nossa direção. Ele me encarou por um tempo e depois olhou para o russo. Este disse alguma coisa em mongol para o oficial que a sentiu de maneira inexpressiva. Um dos soldados trouxe dois cavalos para os oficiais. Agora vamos retornar ao Lanbatore de avião. Observou o russo. É uma pena voltar de mãos abanando, mas não temos escolha. Às vezes somos bem-sucedidos, outras vezes não. Espero que o seu apetite volte até o jantar, mas não apostaria nisso. E os dois montaram nos cavalos e partiram até o avião, que logo decolou e virou um pontinho prateado, desaparecendo no céu do oeste. Na estepe restaram apenas eu, os soldados mongóis e os cavalos. Os soldados mongóis me amarraram na cela do cavalo e partiram enfileirados para o norte. O mongol, logo à minha frente, cantarolava uma melodia monótona. Além da cantiga, eu apenas ouvi o som seco produzido pelos cascos dos cavalos quando levantavam areia. Não fazia a menor ideia para onde eles estavam me levando nem o que fariam comigo. Mas sabia que eu não tinha nenhum valor, nenhuma utilidade para eles. Eu repetia mentalmente as palavras do oficial russo que dissera que eles não iriam me matar. Não vamos matar você, mas a chance de você se safar é quase inexistente. Não sabia o que aquelas palavras significavam concretamente porque eram vagas demais. Talvez os soldados fossem me utilizar como peça de algum jogo hediondo. Não me matariam logo, só para ter um pouco de diversão com a minha agonia. Apesar disso, suspirei aliviado por continuar vivo e sobretudo por não terem tirado minha pele. Talvez não conseguisse me safar, mas ao menos não teria uma morte tão horrível como aquela. Enfim, apesar de tudo, eu ainda estava vivo e respirava. E se fosse acreditar nas palavras do oficial russo, não seria morto por enquanto. Se me restava algum tempo, talvez eu tivesse uma chance. Por mais ínfima que fosse essa esperança, só me restava me agarrar a ela. Depois me veio à mente a conversa com o Cabo Ronda. A misteriosa profecia de que eu não morreria na Ásia Continental. Amarrado na cela do cavalo e sentindo o sol do deserto queimar minhas costas nuas, ruminei cada palavra que ele dissera. Eu me lembrei da fisionomia de Ronda e do tom de sua voz durante a conversa e decidi acreditar no que ele falava do fundo da alma. Não posso morrer assim num lugar como esse. Vou sair dessa com certeza e voltarei a pisar o solo da minha terra natal. Dizia para mim mesmo. Depois de duas ou três horas de cavalgada para o norte, os soldados pararam num lugar com um monumento lamaísta de pedra. Chamados na Mongólia de Obô, esses monumentos são uma espécie de divindade que protege os viajantes, servindo também de ponto de sinalização no meio do deserto. Os mongóis apearam diante do obô e soltaram a corda que me amarrava. Em seguida, dois soldados me levaram para um lugar meio afastado, apoiando-me pelos braços. Achei que seria morto naquele momento, mas eles me levaram até um poço cercado por uma mureta de pedra de um metro de altura. Eles me fizeram ajoelhar na borda do poço e, segurando a minha nuca, me obrigaram a olhar para dentro. O poço parecia fundo e o interior estava completamente escuro. O comandante da patrulha trouxe uma pedra do tamanho de um punho cerrado e jogou no poço. Depois de um tempo, ecoou um barulho. Bof! Parecia um poço seco. Antigamente deveria ter servido bem, mas secar havia muito pela deslocação do lençol freático. Pelo tempo que a pedra levou até atingir o fundo, parecia ter uma profundidade considerável. O comandante me encarou e abriu um sorriso sarcástico. Em seguida, sacou uma grande pistola automática do cinto de couro, soltou a trava de segurança e introduziu uma bala no tambor. Clic! Antes de apontar o cano para minha cabeça. No entanto, permaneceu nessa posição sem puxar o gatilho. Depois, abaixou a arma devagar, levantou a mão esquerda e apontou para o poço atrás de mim. Eu passei a língua nos lábios secos e observei a pistola em silêncio. Entendi o significado do gesto. Eu podia escolher um destino ou outro. No primeiro, morreria baleado ali e uma morte rápida. No segundo, eu pularia no poço. Como tinha uma profundidade considerável, eu poderia morrer se caísse de mau jeito. Caso isso não acontecesse, teria uma morte lenta no fundo daquele buraco escuro. Então, compreende tudo. Aquela era a chance mencionada pelo russo. Ele apontou o relógio de pulso, o mesmo que pertencera a Yamamoto, e abriu cinco dedos da mão. Ele me daria cinco segundos para pensar. Quando ele fechou o terceiro dedo, coloquei os pés na mureta e, decidido, pulei para dentro do poço. Eu não tinha opção. Até pensei em segurar a mureta e tentar descer devagar, me apoiando contra a parede, mas não tinha tempo. Minhas mãos não conseguiram tocar em nada e caí como uma pedra. O poço era fundo e tive a impressão de que minha queda demorou uma eternidade. É claro que foram apenas alguns segundos, mas ainda assim, lembro que pensei em muitas coisas enquanto caía no meio da escuridão. Pensei na minha distante terra natal, na mulher com quem tinha passado uma única noite antes de ser mandado a Manchúria. Nos meus pais, agradeci aos céus por ter uma irmã mais nova e não um irmão. Mesmo que eu morresse, ela não seria convocada e ficaria perto dos meus pais. Pensei no Kashiwamoshi. Até que atingi o fundo seco do poço e, com o impacto, perdi os sentidos, como se todo o ar do meu corpo tivesse se dissipado de uma vez só. Atingi o fundo como um saco de areia e um pof reverberou pelas paredes do poço. De qualquer maneira, perdi a consciência apenas por um instante. Quando voltei a mim, senti alguns respingos no corpo. No começo, achei que era chuva, mas não. Era urina. Os soldados mongóis estavam urinando para dentro do poço. Eu conseguia distinguir aquelas silhuetas pequenas bem no alto, de pé na abertura redonda do poço, se revezando para urinar em mim. Para mim, aquela parecia uma cena impensável, como se eu estivesse tendo uma alucinação por efeito de alguma droga. Só que era a realidade. Eu estava no fundo do poço e os soldados mongóis estavam urinando sobre mim. Depois que todos terminaram, alguém apontou uma lanterna na minha direção. Antes que as silhuetas desaparecessem, ouvi risadas. Em seguida, tudo mergulhou num profundo silêncio. Resolvi permanecer em silêncio, com a cabeça virada para baixo, esperando para ver se eles voltariam ou não. Como não ouvi nada ao fim de uns 20 ou 30 minutos, naturalmente, não passa de uma estimativa, pois estava sem relógio. Concluí que eles tinham partido e me deixado sozinho no meio do deserto, no fundo de um poço. Ao me convencer que não voltariam mais, resolvi examinar o meu corpo, tarefa bastante difícil em meio à escuridão. Não enxergava nada e, mesmo tateando, não podia confiar no que percebia, já que minhas sensações poderiam estar distorcidas em tão profunda escuridão. Eu tinha a impressão de que estava sendo enganado. Era uma sensação muito estranha, mas, aos poucos, repassei os detalhes e fui tomando pé da situação. A primeira coisa que entendi é que, para minha sorte, o fundo do poço era coberto de areia relativamente macia. Caso contrário, com a altura da queda, eu teria quebrado ou esmagado a maioria dos meus ossos. Respirei fundo e tentei me mexer. Primeiro os dedos das mãos. Eles estavam um pouco instáveis, mas se mexeram. Depois tentei me levantar, mas não consegui. Parecia que meu corpo tinha perdido toda a sensibilidade. Eu estava consciente, mas a consciência e o corpo não estavam conseguindo se ligar. Mesmo querendo me mover, não conseguia transformar o pensamento em ação. Por fim, desisti de tentar me mover e fiquei deitado por um tempo em silêncio, imerso na escuridão. Não sei por quanto tempo fiquei nessa posição. A minha sensibilidade começou a voltar aos poucos e, junto com ela, a dor. Uma dor terrível. Eu devia ter quebrado a perna com a queda. Talvez o ombro estivesse deslocado ou, que era pior, fraturado. Permaneci na mesma posição, suportando a dor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto involuntariamente. Eu chorava de dor e, mais do que isso, de desespero. Acho que o senhor não consegue imaginar quanto é solitário e desesperador ser abandonado com dores terríveis nas profundezas de um poço escuro, no meio do deserto, no fim do mundo. Cheguei a me arrepender por não ter optado pela morte rápida. Se eu tivesse morrido pela bala do oficial de patrulha, pelo menos haveria testemunhas da minha morte. Já se eu morresse ali, na solidão total, em silêncio, ninguém saberia de nada. De vez em quando, ouvia o barulho do vento. Quando ele soprava por perto, produziu um som curioso na abertura do poço. Parecia o som do choro de uma mulher vindo de um mundo distante. Para que eu pudesse ouvir aquele lamento, deveria haver um furo pequeno que ligava aquele mundo distante a este. Porém, só de vez em quando ouvia o barulho. No resto do tempo, em meio à completa solidão, apenas um profundo silêncio e trevas por todos os lados. Suportando a dor, tentei examinar com as mãos devagar o chão à minha volta. Embora plano, o fundo do poço não era espaçoso e devia ter um pouco mais de um metro e meio de diâmetro. Continuei tatiando o chão e, de repente, toquei com a mão em alguma coisa dura e pontuda. Tomei um susto e puxei o braço por instinto, mas depois estendi a mão outra vez para apalpar aquele ponto devagar e com cuidado. Os meus dedos tocaram de novo na coisa pontuda. No começo, achei que era um galho ou algo do gênero. Mas depois me dei conta de que era um osso. Não era um osso humano e sim de algum animal menor. Talvez estivesse todo fragmentado por ser muito antigo ou pelo impacto da minha queda. Além dessa pequena alçada, não havia nada no fundo do poço. Só areia fina e macia. Em seguida, apalpei com a palma das mãos as paredes, que pareciam feitas de pilhas de pedras finas e lisas. Apesar das temperaturas elevadas durante o dia, o calor da superfície não alcançava o mundo subterrâneo e as paredes estavam frias como gelo. Examinei cada vão entre as pedras, imaginando que, com sorte, conseguiria apoiar meus pés para escalar até a superfície. Contudo, os vãos eram pequenos demais e, considerando meu estado debilitado, uma escalada era praticamente impossível. Levantei o corpo do chão, quase me arrastando e, com muito custo, consegui me encostar na parede. A qualquer movimento do corpo, o ombro e a perna doíam como se espetados por inúmeros pregos. Durante um tempo, tive a sensação de que meu corpo racharia e se fragmentaria a cada respiração. Ao tocar o ombro, senti que a parte dolorida estava quente e inchada. Não sei quanto tempo se passou. Fato é que, em determinado momento, aconteceu algo inesperado. A luz do sol penetrou as pressas dentro do poço como uma revelação. Nesse instante, consegui ver tudo à minha volta. O poço ficou preenchido com um clarão vívido, como uma enchente de luz. Quase não consegui respirar por causa da claridade sufocante. A escuridão e o frio foram dissipados rapidamente e os calorosos raios do sol envolveram com carinho meu corpo nu. Tive a impressão de que a luz do sol abençoava até a minha dor. Pude ver a parede de pedra que me circundava e, ao meu lado, a pequena ossada. A luz iluminava calorosamente esses ossos brancos. No meio da claridade, até aquela ossada gourenta, parecia uma companheira calorosa. Banhado por essa luz, esqueci completamente do medo, da dor e até do desespero. Abismado, fiquei sentado no meio desse resplendor que não durou muito tempo. A luz logo desapareceu. Em um instante, da mesma forma como tinha surgido. A escuridão profunda voltou a envolver tudo em um piscar de olhos. Acho que em uns 10 ou 15 segundos. Por uma questão de ângulos, a luz do sol penetrava diretamente no fundo do poço apenas uma vez por dia em um curto intervalo. A enchente de luz desapareceu por completo antes mesmo que eu pudesse entender o que se passava. Quando a luz do sol desapareceu, eu me vi envolto em trevas ainda mais profundas. Mal consegui me mexer. Mal consegui me mexer. Estava sem água, sem comida, sem nada. Nem sequer tinha um trapo para me cobrir. A longa tarde deu adeus e a noite se anunciou. A temperatura caiu depressa e eu não consegui dormir quase nada. Embora meu corpo pedisse repouso, o frio me espetava como mil espinhos. Senti que o pavio da minha vida oscilava e se extinguia aos poucos. Olhando para o alto, contemplei as constelações frias em quantidades assustadoras. Observei em silêncio o lento percurso das estrelas pelo firmamento. Consegui me certificar de que o tempo continuava passando por esse trajeto. Vencido pelo cansaço, dormi um pouco. Acordei de frio e dor. Dormi mais um pouco. Acordei em seguida. Até que amanheceu. As estrelas que eu via pela abertura redonda do poço ficaram cada vez mais tênues. Ofuscadas pela luz fraca da manhã. Porém, mesmo com alvorada as estrelas não sumiram e continuaram enfeitando os céus. Só que mais fracas. Eu saciei a sede lambendo o orvalho matinal que escorria pelas paredes de pedra. Claro que era uma quantidade ínfima, mas para mim parecia uma benção celestial. Até porque eu não bebia nem comia nada há mais de um dia. Embora continuasse sem nenhum apetite. Permaneci imóvel no fundo desse buraco sem que pudesse fazer nada. Não conseguia pensar em uma saída porque o meu desespero e a minha solidão eram profundos demais. Eu me limitei a ficar sentado sem me mexer, sem pensar em nada. Porém, inconscientemente, aguardava aquele feixe de luz solar ofuscante que penetrava diretamente nas profundezas do poço durante poucos segundos do dia. Pela lógica, a luz incidiria em ângulo reto na superfície quando o sol estivesse no ponto mais alto do céu, ou seja, por volta do meio-dia. Eu apenas aguardava a chegada dessa luz. O que mais podia esperar? Acho que se passou muito tempo. Sem perceber, eu cochilei. Despertei assustado, sentindo a presença de algo. Era a luminosidade. Logo, me dei conta de que estava envolto outra vez por esse jorro de luz. Quase inconscientemente, estendi os braços com as mãos abertas para receber os raios de sol bem mais fortes do que os do dia anterior. Também fiquei com a impressão de que a luz permaneceu por mais tempo no fundo do poço e derramei todas as lágrimas que tinha. Parecia que meu próprio corpo derreteria e escorreria de tanto que eu chorava. Pensei que poderia morrer no meio dessa extraordinária e abençoada luz. Desejei isso. Tive a incrível sensação de que as peças se juntavam e formavam uma coisa só. Senti uma esmagadora sensação de unidade. Sim, o verdadeiro sentido da vida está nessa luz que dura apenas alguns segundos. Devo morrer aqui agora mesmo. Pensei. Porém, logo a luz desapareceu por completo. Quando me dei conta, estava outra vez sozinho no fundo do poço asqueroso como no dia anterior. A escuridão e o freu me açoitavam, como se quisessem provar que a luz nunca tinha existido. Permaneci prostrado por muito tempo sem me mexer. O rosto banhado em lágrimas. Eu não conseguia pensar em nada. Não conseguia fazer nada. Como se tivesse sido nocauteado por uma força gigantesca. Não conseguia nem sentir a presença do meu corpo como se fosse um cadáver em decomposição ou um corpo sem vida. Depois, quando a minha mente parecia um cômodo vazio, brotou de repente a profecia do Cabo Honda. Eu não morreria na Ásia Continental. Naquela hora, depois de ter visto a luz chegar e ir embora, passei a acreditar de corpo e alma naquilo. Porque eu não tinha conseguido morrer no lugar que deveria ter morrido, nem no momento que deveria ter morrido. Não era questão de não ter morrido, mas de não conseguir morrer. O senhor entendia a diferença. Eu tinha perdido a benção daquele momento para sempre. Ao chegar a esse ponto do relato, o primeiro tenente Mamia olhou o relógio de pulso. Bom, como o senhor pode ver, eu estou aqui. Disse ele em voz baixa balançando a cabeça de leve, como para afastar a linha invisível da memória. Como tinha previsto, senhor Honda, eu não morri na Ásia Continental. E entre os quatro, serei o último a falecer. Eu assenti. Peço desculpas pela delonga. O senhor deve ter se aborrecido com essa história antiga contada por um velho que viveu mais do que deveria. Prosseguiu o primeiro tenente Mamia se impertigando no sofá. Se me alongar ainda mais, vou acabar perdendo meu trem bala. Espere um pouco. Eu me apressei em dizer. Por favor, não pare de contar a história nesse ponto. O que aconteceu depois? Eu quero saber como continua. O primeiro tenente Mamia me encarou por um tempo. Tenho uma ideia. Como estou realmente sem tempo? Que tal caminharmos juntos até o ponto de ônibus? Acho que consigo contar brevemente o resto da história no trajeto. Eu saí de casa ao lado do primeiro tenente Mamia e caminhamos juntos em direção ao ponto de ônibus. Na manhã do terceiro dia, fui resgatado pelo Cabo Ronda. Na noite em que fomos capturados, ele percebeu a aproximação dos soldados mongóis, saiu sozinho da barraca e ficou escondido o tempo todo. Pouco antes de fugir, ele retirou sorrateiramente o documento do alforje de Yamamoto, porque a prioridade máxima era não deixar o documento cair nas mãos do inimigo. Talvez, o senhor se pergunte, se ele percebeu a aproximação dos soldados inimigos, por que não acordou os outros? Por que fugiu sozinho? Bem, se ele nos acordasse, não teríamos nenhuma chance, porque os soldados mongóis sabiam que estávamos no território deles e eram superiores em número e em equipamentos. eles teriam achado nosso rastro sem dificuldade. Nos matariam um a um e conseguiriam o documento. Por isso, naquela circunstância, era necessário que ele fugisse sozinho. Numa batalha, o que o Cabo Honda fez, sem dúvida, seria considerado deserção diante do ataque inimigo. Agora, em uma missão especial como aquela, o mais importante era agir com flexibilidade de acordo com a situação. O Cabo Honda viu a chegada do oficial russo e do oficial mongol. Assim como Yamamoto ser esfolado vivo. Também viu quando fui levado pelos soldados mongóis, mas como estava sem cavalo, não pode ir imediatamente atrás de mim. Ele desenterrou nossos equipamentos, enterrou o documento e, em seguida, saiu em meu encalço, a pé. Deve ter tido muita dificuldade para chegar até o poço, porque nem sabia que direção o grupo havia tomado. Como o Sr. Honda conseguiu achar o poço? Perguntei. Isso eu não sei. E ele não me explicou direito. Acho que ele simplesmente soube. Quando me encontrou, rasgou a própria roupa, fez uma faixa comprida e me puxou com muito custo, pois eu estava praticamente desacordado. em seguida, arranjou um cavalo em algum local. Me ajudou a montar e, então, atravessamos as donas e o rio, até que chegamos ao posto de controle do exército do estado da Manchúria. Lá, recebi os primeiros socorros e fui transferido ao hospital de Railara, num caminhão do quartel-general. O que aconteceu com o documento, com a tal carta? Provavelmente continua descansando sob a terra perto do rio Calcar. O Cabo Honda e eu não tínhamos condições nem motivo de ir até lá desenterrá-lo. Chegamos à conclusão de que esse documento nunca deveria ter existido e combinamos que, durante um interrogatório militar, alegaríamos que não sabíamos de nada sobre o assunto. Caso contrário, imaginei que seríamos cobrados por não termos trazido o documento conosco. Ficamos de quarentena e, em observação rigorosa em diferentes quartos do hospital, sob o pretexto de tratamento e fomos interrogados quase todos os dias. Diversos oficiais de alto escalão vieram pedir explicações e contamos a mesma história muitas e muitas vezes. As perguntas que faziam eram elaboradas e traiçoeiras, mas aparentemente eles acreditaram na nossa história. Eu contei toda a experiência em detalhes sem esconder quase nada. Apenas omiti com cuidado a parte relacionada ao documento. Eles transcreveram a minha versão e disseram Este é um assunto confidencial e não irá constar no registro oficial do exército. Por isso, você deve manter em segredo sem contar a ninguém. Se descobrirmos que não fez isso, você será severamente punido. Enfim, duas semanas depois, fui enviado de volta ao meu setor e imagino que o mesmo deve ter acontecido com o Sr. Honda. Não entendi muito bem uma coisa na história. Por que o Sr. Honda foi transferido de outra divisão especialmente para essa missão? Nem para mim ele explicou direito. Provavelmente tinha sido proibido de falar a respeito e achou melhor não me revelar nada. Pelas minhas conversas com o Sr. Honda, deduzo que ele e a Mamoto tinham alguma relação pessoal. E acho que isso está ligado com o dom do Sr. Honda. Porque ouvi boatos de que o exército japonês manteria o setor de pesquisa sobre poderes paranormais. Que reuniria videntes e oráculos de todo o Japão. Suponho que o Sr. Honda tenha conhecido o Yamamoto nessas atividades. De resto, se não fosse por seu dom, acho que o Sr. Honda jamais teria me encontrado. Nem teríamos conseguido chegar ao posto de controle do exército da Manchúria. Mesmo sem mapa nem bússola, ele conseguiu chegar ao posto diretamente sem se perder. Algo impossível para pessoas comuns. Nem mesmo eu, que era especialista em mapas e conhecia de modo geral a topografia da região, Então, conseguiria chegar com tanta facilidade ao posto. Provavelmente, Yamamoto contava com o poder do Sr. Honda. Já estávamos no ponto esperando o ônibus. – Naturalmente, ainda pairam alguns mistérios. Continuou o primeiro-tenente Mamia. Até hoje não consigo entender algumas coisas. Por exemplo, quem era aquele oficial mongol que nos esperava na margem esquerda? O que teria acontecido se tivéssemos voltado ao quartel-general com aquele documento? Por que Yamamoto não nos deixou na margem direita e atravessou sozinho o rio Kalkar? Afinal, ele teria mais liberdade de movimento sem nós. De repente, ele planejava nos usar como iscas para atrair o exército mongol e fugir sozinho. Existe essa possibilidade. Talvez o cabo Honda soubesse dessa intenção desde o início e por isso não tenha feito nada para salvar Yamamoto. De qualquer forma, depois do episódio, o cabo Honda e eu ficamos sem nos reencontrar por um bom tempo. Assim que chegamos a railar, como mencionei, fomos postos em quarentena em quartos separados e proibidos de nos encontrar e de conversar. Antes da sua partida, eu queria ao menos vê-lo para agradecer, mas nem isso consegui. depois, ele se feriu na batalha de Nomonyan e foi enviado de volta ao Japão enquanto eu fiquei na Manchúria até o fim da guerra. E em seguida, fui mandado para Sibéria como prisioneiro. Só consegui saber do paradeiro do senhor Honda alguns anos depois da minha volta da Sibéria. Desde então, nos encontramos algumas vezes e trocamos algumas cartas. Apesar disso, eu sentia que o senhor Honda evitava falar do episódio no rio Calcá. E eu também não fazia muita questão de relembrar. Para nós, aquele fato teve um significado extremamente marcante. Compartilhávamos aquela experiência sem falar nada sobre ela. Entende? Acabei me alongando na história, mas o que eu queria dizer é que a minha verdadeira vida provavelmente tenha terminado dentro das profundezas daquele poço no meio do deserto da Mongólia exterior. Tenho a impressão de que o pavio da minha vida se queimou completamente dentro daquela luz intensa que radiava apenas 10 ou 15 segundos por dia no fundo do poço. Sim, esse fenômeno teve para mim um significado místico a esse ponto. Não consigo explicar ao certo, mas para ser franco, nada do que passei depois. Depois, nenhuma experiência, nenhuma visão surtiu o menor efeito sobre mim. Mesmo quando enfrentamos a divisão blindada do exército soviético. Mesmo quando perdi a mão esquerda. Mesmo no campo de concentração na Sibéria, que era um verdadeiro inferno. Eu me encontrava anestesiado por uma espécie de insensibilidade. Pode soar estranho, mas para mim esses acontecimentos já não faziam diferença. E como senti naquele momento, provavelmente eu deveria ter morrido no meio daquela luz. Aquela era a minha hora. Porém, como tinha previsto, senhor Honda, não morri. Ou melhor, não consegui morrer. Depois de perder uma das mãos e doze preciosos anos, voltei ao Japão. Quando cheguei a Hiroshima, descobri que os meus pais e a minha irmã mais nova já estavam mortos. A minha irmã morreu durante a explosão da bomba atômica numa fábrica em Hiroshima para onde havia sido recrutada. Meu pai também morreu nessa ocasião, pois tinha ido visitar a minha irmã. Minha mãe ficou acamada pelo choque de perder o marido e a filha e morreu em 1947. Como eu disse antes, até a moça com quem eu tinha prometido casar já estava casada com outro homem e tinha dois filhos. No cemitério, havia o meu túmulo. Não havia restado nada para mim. Senti que estava completamente vazio. Concluí que teria sido melhor não ter voltado. Desde então, venho levando a vida sem prestar muita atenção. Eu me tornei professor de estudos sociais e lecionei geografia e história em um colégio público, mas nunca mais voltei a viver na verdadeira acepção da palavra. Apenas desempenhei cada um dos meus papéis que me foram atribuídos um atrás do outro. Não tive ninguém que possa ser chamado de amigo e não cultivei nenhum laço de afeto com os alunos. Não amei ninguém. Já não sabia mais o que era amor. Quando fechava os olhos, eu vi a cena de Yamamoto sendo esfolado vivo. Sonhei com essa cena muitas e muitas vezes. Com o Yamamoto despelado e reduzido ao pedaço de carne vermelha. Eu ouvia com toda nitidez seus gritos de desespero. Também sonhei muitas e muitas vezes que eu apodrecia no fundo do poço bem devagar. As vezes chegava a pensar que esse sonho era real e que a vida que eu levava era um sonho. Quando o senhor Honda me revelou na margem do rio Calcá que eu não morreria na Ásia Continental, eu fiquei feliz. Acreditando ou não em suas palavras, eu queria me agarrar em qualquer coisa. Provavelmente o senhor Honda sabia e falou aquilo para me tranquilizar. Olhando para trás, vejo que no fundo eu não tinha nenhum motivo para ficar feliz. Desde que retornei ao Japão, vivo como um cadáver ambulante e isso não é viver por mais tempo que se passe nessa condição. A soma de um coração vazio e um corpo vazio só pode ser uma vida vazia. Na verdade, era só isso que eu gostaria que o senhor compreendesse, senhor Okada. Quer dizer que desde que o senhor voltou ao Japão, nunca casou? Claro que não. Não tenho esposa, não tenho pais nem irmãos. Eu sou um solitário total. Eu hesitei um pouco e perguntei. O senhor acha que teria sido melhor não ter ouvido aquela espécie de ouvir? Profecia do senhor Honda? O primeiro tenente Mamia permaneceu calado por um tempo. Em seguida, me encarou por um momento. Talvez. Sim. Talvez tivesse sido melhor o senhor Honda não ter me contado. Talvez eu não devesse ter ouvido aquela profecia. Como o senhor Honda comentou naquela oportunidade. O destino é uma coisa que olhamos para trás depois de ter acontecido. De qualquer maneira, hoje penso que não faria diferença ter ouvido ou não aquela profecia. Agora estou apenas cumprindo a obrigação de continuar respirando. Quando o ônibus chegou, o primeiro tenente Mamia se despediu de mim e fez uma mesura curvando-se bastante. Também se desculpou por ter tomado meu tempo. Então, até logo. Disse o primeiro tenente Mamia. Muito obrigado por tudo. Sabe, foi ótimo ter conseguido entregar o pacote ao senhor. Acho que enfim pude concluir a minha tarefa e posso voltar para casa tranquilo. Acrescentou ele, separando as moedas habilidosamente, com a mão direita e a mão postiça e pagando a tarifa. De pé, imóvel no mesmo lugar, observei o ônibus desaparecer ao dobrar a esquina. Quando o veículo sumiu do meu campo de visão, pode parecer estranho. Senti um grande vazio. Senti muita aflição, como uma criança que fosse abandonada sozinha numa cidade completamente desconhecida. Depois voltei para casa, sentei-me no sofá e abri o pacote que o senhor Honda tinha deixado para mim. Quando consegui retirar as várias camadas de papel que embrulhavam o pacote, surgiu uma caixa resistente de papelão de uma edição especial de Cutie Sark. No entanto, pelo peso, eu sabia que não havia um uísque dentro. Eu abri a caixa e... Nada. Ela estava completamente vazia. O senhor Honda havia deixado de recordação para mim apenas uma caixa vazia. Ela estava vazia. Ela estava vazia. Ela estava vazia. Obrigado.